Boa tarde a todos os colegas, todos os amigos, presidente desta casa legislativa, bom dia a todos os akirazenses que nos acompanham através das redes sociais, eu vou ser bem sucinta e falarei de forma bem simples, essa questão de perseguição eu acho que já está na hora de encerrar, porque nós somos sabedores que a única coisa que segura o funcionário no seu emprego é o concurso, então se é tirado uma pessoa que é contratada para ser substituído, isso não está fora da lei, isso é legal. A questão de medicação dos postos de saúde, nós somos conhecedores disso, o próprio prefeito Bruno Gonçalves sabe disso, está acompanhando isso de perto e o que nós gostaríamos de deixar claro à população e esta casa é que está sendo feita todas as licitações e com certeza, numa brevidade de tempo, toda a medicação, tudo que se precisa para um perfeito funcionamento dos postos de saúde estará resolvido e com relação ao trator eu gostaria de tirar uma dúvida com o variador Ney, é onde está esse trator? se foi cedido para Aquirais, através de uma associação e esse trator estava no prego, não estava funcionando, eu gostaria de pedir ao variador Ney que se posicionasse e me dissesse, dissesse aqui para a população de Aquirais, aonde está esse trator e também salientar que o doutor Bruno Gonçalves só tem 45 dias de mandato, 45 dias de mandato, e está sendo feita muitas ações, está se trabalhando de forma muito continuada, de forma muito regular, de forma limpa, de forma reta, fazendo acontecer o que de fato é necessidade das nossas comunidades, prova essa nós pudemos na Patacas ver como as coisas estão funcionando, não que não funcionasse, não que não acontecesse, e louvo a Deus e agradeço pelo ex-prefeito ter deixado a prefeitura nas condições que deixou. Um saldo em caixa, visto que isso é obrigação do gestor fazer uma gestão e gerir uma prefeitura e um município de uma forma correta, de uma forma reta e deixar a prefeitura organizada, é obrigação do nosso gestor, isso não é mérito do ex-prefeito, seja lá quem esteja, embora, sabendo nós que existem outras prefeituras, que isso não aconteça, mas aqui a gente não está atacando ninguém, não está ferindo ninguém, não está magoando ninguém, mas graças a Deus que o ex-prefeito teve consciência em deixar as contas da prefeitura sanada e deixar dinheiro aí em caixa, se deixou em caixa é porque sobrou da sua arrecadação. Então, isso é louvável, isso é muito agradecer, assim, a comunidade realmente agradece demais, mas, mais uma vez, repetindo, que isso é uma obrigação dos gestores, assim como é a obrigação nossa da Câmara, fiscalizar, assim como é a obrigação nossa da Câmara pedir, assim como é a obrigação da Câmara ordenar, assim como é a obrigação da Câmara, ir buscar, ir atrás. Nós vemos que nós temos um estado muito grave de calamidade, que o prefeito está fazendo um trabalho e será feito de forma urgente, que é a questão do nosso hospital, que é um órgão que funciona na saúde do nosso município, num estado de calamidade. Se nós formos ver, se alguém pudesse ver hoje como é que está o hospital, numa chuva pequena dessa, é um caso absurdo. E esse problema não se arrasta, não de hoje, mas de muito tempo. Então, não vou botar a culpa em A, em B ou em C, porque ele está sendo feito, ele está sendo realizado, os estudos, está sendo realizado pela atual gestão, está sendo realizada a ação devida para resolver esse problema. Então, eu acho que a nossa indicação, a nossa maneira, a nossa forma de abordar os assuntos é que muitas vezes é muito ferida, é muito agressiva. Eu sei que, já me falou o vereador Ney na primeira sessão, que isso faz parte da efervescência, né? A efervescência desta casa. Chaveiro Ciro Power. WhatsApp 986327062. Nós não estamos aqui para semear ódio, semear desordem, semear discórdia. Eu acho que se é G6, se é G9, não importa. O que importa é o bem comum, o que importa é o interesse particular de cada um de nós em coletividade, trabalhando pela nossa comunidade, pelas comunidades que nos colocaram aqui nessa casa. Obrigado.